Representantes dos Estados Unidos, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul vão reunir-se na Finlândia, em cima da mesa, o futuro do programa nuclear norte-coreano. O encontro ainda não tem data marcada e é mais um passo para garantir que o anunciado frente a frente entre Donald Trump e Kim Jong-un não cai por terra mesmo antes de acontecer. Pyongyang ainda não respondeu publicamente ao presidente norte-americano, se o garante, no entanto, que o líder norte-coreano mantém o compromisso com a desnuclearização, uma condição imposta pelos Estados Unidos para dialogar. Responsáveis de Pyongyang viajaram nos últimos dias para a Suécia e para a Finlândia, movimentos aparentemente destinados a acelerar os contactos diplomáticos.